E aqui na Prefeitura do Município, uma iniciativa muito bacana tem chamado a atenção das pessoas que vêm à Prefeitura. É o Natal Solidário que, pelo segundo ano, visa dar mais alegria a crianças de bairros periféricos aqui do município de Cachoeira do Piriar. O Natal Solidário foi idealizado por essas duas pessoas, a Ellen Mayara e o Will Briner, que estão aqui, vão falar um pouquinho com a gente. Ellen, há dois anos vocês, assim, juntamente com o prefeito, resolveram dar mais alegria para algumas crianças do município. Como é que funciona? Como é que tem acontecido essa campanha do Natal Solidário? Olha, essa campanha a gente se reuniu com o prefeito e ele teve a iniciativa e eu com o Will Briner, nós abraçamos a causa. Aí a pessoa vem, escolhe, bota o nomezinho da pessoa atrás da árvore, atrás da fotinho, que chama-se Padrinho Solidário. Aí depois traz o presente, aí a gente cola e bota aqui. Aí no dia da entrega a gente faz uma programação, aí vem o Papai Noel, aí o Papai Noel senta e vai pegando as crianças e vai entregando a fotinho, o presente deles. É um dia muito especial e para você que está em casa, olha só, como a Ellen falou, é uma árvore bem grande para poder caber as fotinhos, para que as fotinhos, na verdade, fossem colocadas aqui. Cada fotinho tem o nome da criança, a idade e o presente que essa criança quer ganhar. Aqui, por exemplo, a Luciane, de 8 anos, quer uma boneca que fala. Esse outro aqui, o Alexandre, de 9 anos, um carrinho de controle. E aqui no chão a gente já percebe a quantidade de presentes que já foram doados. Várias crianças já ganharam esses Padrinhos Solidários, mas ainda tem criança que precisa ainda de um padrinho, né Ellen? No caso aqui nós temos 20 crianças que ainda precisam de padrinho, sendo que nós temos quase 100 crianças ali, que os padrinhos estão trazendo os presentes, para sábado a gente realizar esse evento. E como a ideia era reunir o maior número de pessoas que pudessem ser padrinhos e madrinhas, muita gente aderiu à campanha e quis participar. Assim, foi a atitude de Alessandra. Ela soube da árvore solidária e não perdeu tempo. De uma só vez, adotou, com a ajuda da família, 23 crianças. Sou madrinha de 23 crianças, mas junto a outras pessoas que nos ajudaram, não fui só eu que doei os presentes, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha vizinha, minha sogra, todo mundo foi pegando, entendeu? Porque às vezes as pessoas elas querem ajudar e às vezes não sabem por onde, entendeu? Então se eu me vi como instrumento estando aqui, não fiz por menos. Botei as fotos das crianças, encaminhei para eles, pedi, insisti, vamos lá pessoal, uma boneca, um negócio pequeno, uma coisa mais cara, vamos juntar uns cinco, seis. Então assim, acho que quando todo mundo quer, não é difícil. A minha gratidão hoje que eu sinto é também de poder estar aqui, né? Porque eu penso assim, poxa, eu trabalho aqui no município, eu estou aqui, o mínimo que eu posso fazer é trazer um pouco de felicidade também para as crianças. A entrega dos brinquedos às crianças será realizada através de uma programação especial que acontecerá neste sábado no Centro Cultural da Cidade. Obrigado. 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 Obrigado.